A Circular 4028 trata, então, da regulamentação do artigo 7º da Emenda Constitucional 106, que autorizou o Banco Central a comprar esses papéis pobres. Primeiro, a gente tem que marcar que essa emenda rebaixou o papel do Banco Central. Isso tem que ser dito. O Banco Central é a nossa autoridade monetária. Na medida em que a emenda autorizou o Banco Central ser uma das pontas dessa negociação informal entre agentes do mercado de balcão, a autoridade monetária está sendo muito rebaixada. E o mais grave, ela vai atuar como um agente independente do mercado de balcão, usando dinheiro público. Apesar da discussão de toda a inconstitucionalidade que envolve esse artigo, por quê? Na pressa de aprovar, os textos votados na Câmara e no Senado ficaram diferentes. E isso, perante a Constituição Federal, não pode, é inconstitucional. Para uma emenda valer e passar a fazer parte da Constituição, ela tem que ser votada nas duas casas, Câmara e Senado, em dois turnos. O mesmo texto, não é? E no caso, não foi. Justamente o artigo 7º, não foi. Então, existe uma ação de inconstitucionalidade por causa disso. Tem até um pedido para que a Auditoria Cidadã da Dívida seja aceita como amiga da corte. Mas, apesar disso, o mercado não espera, não. Não está nem aí. Tem discussão lá sobre inconstitucionalidade? Ele não está nem aí. E já saiu a regulamentação. E a qualquer momento a operação pode acontecer. Isso mostra que o mercado sabe que é ele que manda. É ele que manda. Bom, a diretoria do Banco Central, ignorando também a discussão de inconstitucionalidade, publicou a circular 4028. Nessa análise que eu quero fazer com vocês aqui hoje, nós vamos falar, primeiro, a ausência de limite de valor a ser gasto com a compra de ativos privados pelo Banco Central. Essa ausência de valor, ela estava já na emenda constitucional, que não estabeleceu nenhum teto, nenhum limite. Olha só a diferença. Enquanto todas as despesas primárias Quais são as despesas primárias? Todos os investimentos em saúde, educação, assistência social, todos os gastos com a manutenção do Estado, tudo isso, gente, está estabelecido, foi estabelecido um teto pela emenda constitucional 95. Não pode gastar? Não pode. Está tudo congelado, podendo ser atualizado só pelo IPCA. Tudo está amarrado no patamar de 2016. Que foi um ano de crise. Foi um ano em que o PIB despencou mais de 3%. Vejam bem, todos os gastos sociais, todos os gastos com a manutenção do Estado, estão submetidos a um teto constitucional. O que a emenda 106 fez? Liberou o Banco Central para comprar papel podre dos bancos à vontade, sem limite algum, sem controle algum. Quer dizer, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Nunca foi. O Brasil é riquíssimo. O problema do Brasil é a destinação errada do dinheiro. É o privilégio do setor financeiro, são os esquemas que fazem parte do sistema da dívida. Então, o primeiro aspecto aqui é esse. Não foi estabelecido nenhum limite. Gente, até nos Estados Unidos, essa compra de papel privado, ela foi agora recentemente autorizada, porém, olha bem, não é o Fed que vai comprar diretamente. Vão criar uma empresa para comprar e tem limite. O Fed só pode comprar outros ativos, inclusive ativos daqueles fundos de pensão que eles têm lá. Inclusive, quando o presidente do Banco Central foi ao Senado, ele falou lá, hoje nós tivemos acesso à apresentação, ele falou que no Banco Central, lá nos Estados Unidos, compra sem limite. Não, não é não. Lá nos Estados Unidos, o Fed pode comprar aqueles ativos daquelas, daqueles fundos lá, que inclusive são, em parte, garantidos pelo poder público. tem lá uma legislação específica para esses fundos. Esses papéis, esses ativos privados, o Fed nem vai comprar. A regulamentação que saiu lá recentemente, tem um artigo nosso também sobre isso no site, vocês podem acessar. Eles vão criar uma empresa para comprar e vai ter limite. Não é assim, não. Aqui é a vontade. sem limite, tá? Nós estamos, então, gente, diante de uma operação altamente temerária. Em primeiro lugar, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal barre isso. Porque essa ação de constitucionalidade 6417 está lá e tem esse aspecto formal da inconstitucionalidade flagrante. A gente espera que o Supremo barre. se o Supremo não barrar, a gente apela para os órgãos de controle, para ficarem de olho nisso, inclusive a Polícia Federal. Apesar da medida provisória 966, que colocou os operadores acima da lei de improbidade administrativa. Colocou todos os agentes públicos acima da lei de improbidade administrativa. É um escândalo, né? Bom, o primeiro aspecto não é esse, não tem limite. O segundo aspecto, comprometimento de grandes volumes de recursos públicos. O texto da circular comprova isso. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 6º. A liquidação das operações de que trata essa circular ocorrerá entre o Banco Central do Brasil e as partes beneficiárias finais da operação. Observando-se a entrega do ativo contra o pagamento. Quer dizer, as partes beneficiárias que estão lá no mercado de balcão, a maioria são bancos e grandes fundos que especulam com esses papéis podres, vão vender para o Banco Central, vão entregar o papel para o Banco Central. E o Banco Central vai fazer o pagamento. Nós já vínhamos denunciando isso em várias notas técnicas. Quem acompanha a Auditoria Cidadã viu que durante a tramitação da PEC 10, nós fizemos cinco notas técnicas. Porque eles iam mudando a versão do texto, iam mudando os argumentos e a gente ia expedindo nota técnica para explicar aquilo ali. Fizemos vários artigos, vários pronunciamentos virtuais, porque já estávamos em estado de isolamento por causa da pandemia. Não adiantou. A força do mercado foi mais forte. A gente sabe que o mercado joga com tudo. Bom, o presidente do Banco Central, como eu falei, esteve lá no Senado e afirmou que vai custar 972,9 bilhões. Agora, o que é assustador é o seguinte, tem uma norma, nenhum projeto pode ser aprovado se não indicar a fonte do recurso, seja uma nova fonte ou o que vai deixar de ser feito para liberar recurso para essa nova obrigação que está sendo criada. Nesse caso aqui, nenhum parlamentar questionou isso. Não houve esse questionamento da fonte do recurso? Ou seja, para atender a vontade do mercado, nós vamos ter que gerar dívida pública para comprar essa papelada podre aqui. tá?